Você já parou para pensar nos benefícios e vantagens que seu negócio pode ter tendo uma nutricionista, seja ela uma consultora ou uma funcionária própria? Ter um nutricionista, primeiramente, significa que o estabelecimento está comprometido com a qualidade e com a segurança alimentar dos seus produtos. A Portaria 2619 é a legislação da cidade de São Paulo que determina as regras que os estabelecimentos de alimentos e bebidas devem seguir e ainda diz quais são os estabelecimentos que necessitam obrigatoriamente de um responsável técnico, ou seja, um profissional habilitado com formação técnica que vai responder por esse local. Isso faz com que uma grande quantidade de restaurantes, bares e padarias e até indústrias não precisem desse profissional. E daí a gente se pergunta, e como esses estabelecimentos cuidam dessas boas práticas de fabricação? O nutricionista pode atuar no controle de qualidade do serviço ou do produto, desde o desenvolvimento do projeto, trabalhando em conjunto com um arquiteto ou engenheiro na obra, por exemplo, até a manutenção das boas práticas de fabricação no dia a dia, desde a seleção e compras de matéria-prima até o consumo pelo cliente final, garantindo preparações seguras em todas as etapas da cadeia de produção. Um profissional qualificado, com capacidade interpessoal e conhecimento técnico, pode planejar e determinar os fluxos de produção, verificar os pontos críticos de controle e indicar melhorias que garantam a segurança alimentar, desenvolver produtos, receitas e fichas técnicas, elaborar cardápios avaliando o público-alvo, a realidade do negócio, recursos financeiros disponíveis, acompanhar auditorias externas e das visitas e processos da vigilância sanitária, homologar fornecedores, desenvolver documentos personalizados para checagem no estabelecimento, definir e ajustar os procedimentos de qualidade, realizar estudos de vida de prateleira, elaborar informação nutricional e rotulagem dos produtos, elaborar e revisar a documentação sanitária, como o manual de boas práticas, os POPs e até instruções técnicas, treinar e orientar a equipe com relação às boas práticas, seja num treinamento pontual ou no dia a dia. A visita frequente desses nutricionistas nos restaurantes, indústrias e outros estabelecimentos faz com que os funcionários tenham uma consciência da importância da qualidade sanitária, mudem alguns hábitos e corrijam outros. Perante os órgãos fiscalizadores, ter um nutricionista indica que esse estabelecimento vai estar seguro e assistido por uma pessoa técnica, mas o mais importante é que o trabalho da qualidade interno, gradativo e silencioso vai ser reconhecido pelo cliente. Muitos estabelecimentos agem como se a visita do nutricionista fosse uma fiscalização da vigilância sanitária. As auditorias, sim, elas são criteriosas e devem ser levadas a sério, mas a ideia é tornar essa auditoria, essa visita, um evento leve e sem tensão. Mas se todos esses estabelecimentos cuidarem dos seus processos internos, de acordo com a legislação, tanto as auditorias prévias quanto as fiscalizações oficiais vão ser mais fáceis de ser trabalhadas. Acho que você não imaginava a quantidade de vantagens e benefícios que é ter um nutricionista num estabelecimento. Por isso que a nossa profissão deve ser supervalorizada e é superimportante a gente estar dentro de restaurantes, indústrias e bares, para garantir a qualidade sanitária e alimento seguro para todos. Fique ligado, vão ter mais vídeos como esse.